Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou a mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho e escuro comprido um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Vou colocar aqui minha apresentação para vocês e vamos lá iniciar nossa aula. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, porque tudo é preparado com muito carinho para vocês. Então, saber que vocês estão aí do outro lado interagindo, aprendendo junto com a gente, anotando as coisas, tirando as dúvidas com os professores quando vocês chegam na escola. Isso é muito bom. Então, muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide o tema da nossa aula, mas para quem não viu, vamos descobrir agora. Então, hoje a gente vai conversar sobre as doenças transmitidas pela água. E você que está aí do outro lado, você conhece alguma doença que é transmitida pela água? E aí, quem conhece pode escrever aqui no chat, que daqui a pouco eu volto para saber de vocês, né? Se alguém conseguiu saber pelo menos uma das doenças que pode ser transmitida pela água. Eu vou voltar aqui no chat depois para eu conferir as respostas de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês essa imagem com algumas das doenças que podem ser transmitidas pela água. Vocês devem estar se perguntando, Prô, mas por que que está assim de cores diferentes? Isso daí tem uma explicação. Cada cor quer dizer que aquela doença é transmitida por um tipo de micro-organismo diferente. Como assim? Vamos lá entender. Ó, isso daqui é a mesma coisa que estava na imagem anterior, só que agora eu organizei de acordo com o tipo de micro-organismo que transmite essa doença. Por exemplo, doença que é causada por bactéria, é esse primeiro que está aqui, é esse primeiro quadrozinho que está aqui. E quais são essas doenças? A diarreia. A diarreia é transmitida pelo contato com bactérias. Essas bactérias podem estar presentes ali na água. Você consome aquela água contaminada, utiliza aquela água para lavar seus alimentos, por exemplo, aquela água contaminada para lavar os alimentos, ou o pessoal utiliza na irrigação desses produtos que vem parar na nossa casa e quando chega na nossa casa a gente não lava direito, aí a gente pode desenvolver diarreia. A cólera também é transmitida por uma bactéria chamada de Escherichia coli. A Escherichia coli, ela pode estar na água, ela pode estar em alimentos também. A gente tem a leptospirose, que também é uma doença bacteriana, que está relacionada ao contato com a urina e as fezes de ratos contaminados. Mas por que que isso está relacionado à água? O processo é o rato que transmite, justamente porque a leptospirose, ela costuma acontecer muito, né, ocorrer muito em regiões onde tem muito acúmulo de lixo. Porque se a gente tem muito lixo acumulado ali, os ratos, eles vão sentir aquele cheiro do ambiente e vão procurar esse lugar para se alimentar. Então, se tem muitos ratos lá naquele local, a gente vai ter eles também fazendo xixi e fazendo cocô ali naquele ambiente. Se esses ratos estiverem contaminados com a bactéria da leptospirose, quando chove, essas fezes, essas urinas e todo o resíduo, né, todo o lixo que é produzido ali, ele vai junto com a água. Então, o contato, por isso que toda vez que chove, né, chove mesmo, que alaga, não é bom que a gente ande com os sapatos abertos. Porque se a gente ficar com o sapato aberto, tiver ali essa, tiver a possibilidade de ter ali fezes e urinas de ratos contaminados com a bactéria da leptospirose, a gente pode desenvolver essa doença também, né? A gente vai ter o contato com a água que pode estar contaminada com a bactéria e pode desenvolver a doença. Esse segundo quadro que eu coloquei aqui são as doenças que são causadas pelos vírus. a gente tem a dengue e a hepatite A. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, o que é que a dengue tem a ver com a água? Tudo a ver, porque o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele se reproduz na água. Então, consequentemente, a gente pode ter, tá relacionado com a água, né, pode ser, a gente pode fazer essa relação da doença dengue com a água. Porque se o mosquito se reproduz nesse tipo de ambiente, a gente tem que ter cuidado, não deixar esses recipientes que podem funcionar como reservatórios de água. Seja uma garrafa vazia que tá com a boca pra cima, seja uma bacia, um balde, os vasinhos das plantas, tudo isso pode acumular água, o que vai fazer com que aquele ambiente vire um ambiente propício pro desenvolvimento daquele mosquito. E a hepatite A também é transmitida por água contaminada e alimentos contaminados. Esse daqui que eu coloquei, ó, esse terceiro quadro, são as doenças que são causadas por verminoses, né, por vermes, na verdade, que são os platelmentos e os nematóides. A ascaridíase é transmitida por um desses vermes, que é chamado de lombriga popularmente, né. A gente chama ele de lombriga, o nome dele é ascaris. Por isso que o nome da doença é ascaridíase. Como é que se pega ascaridíase, né? Como é que a gente desenvolve lombriga? Através de água e de alimentos contaminados com os ovos desse verme. Então, quando a gente ingere, eles vão parar no interior do nosso organismo e começam a se desenvolver dentro do nosso intestino. A esquistossomose, que também é conhecida como barriga d'água, ela é transmitida pelo hospedeiro intermediário, né, que carrega esse verme, é justamente o caramujo. O caramujo, ele pode comportar ali no interior dele, né, pode carregar no interior dele o verme, que é o esquistossomo. E quando a gente tem contato, vai lá pro rio, o rio tá contaminado com esses vermes, ou então anda descalço por lá, porque esse verme, ele consegue perfurar nossa pele e entrar na nossa corrente sanguínea, então a gente pode, sim, desenvolver a doença. E por último, esse último quadro que eu coloquei aqui pra vocês, são as doenças que são causadas por protozoários. Tem a amebíase, que é transmitida pela ameba. Então a ameba, ela pode estar nos alimentos, frutas e verduras contaminadas, né, e mal lavadas. A própria água contaminada, se a gente bebe uma água de má qualidade, não sabe da procedência dela, ela pode estar contaminada com a ameba. E também a toxoplasmose, também é uma doença que é transmitida por um protozoário. E por que que essas doenças ocorrem, né? Por que que a gente tem tantos casos dessas doenças nas cidades? Pode ter uma explicação, né? Uma dessas explicações é justamente o que a gente chama de ausência de saneamento básico em boa parte das cidades. Boa parte mesmo das cidades brasileiras, elas não têm isso que a gente chama de saneamento básico. E vocês sabem o que é o saneamento básico? Pra quem não sabe, eu preparei esse slide aqui. Ó, se a gente pesquisa aí na internet o que é saneamento básico, a gente encontra essa definição. O saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. O que quer dizer isso na prática? As cidades que têm saneamento básico, elas têm um sistema integrado. Elas têm uma estação de tratamento de água, elas têm uma estação de tratamento de esgoto, porque todo esgoto que é produzido na nossa casa, aquela água que sai de chover quando a gente toma banho, água que sai da nossa descarta, da pia que a gente lava os pratos, elas deveriam cair numa rede de esgoto única e ser tratada num ambiente lá final e depois ser despejada num ambiente, pode ser no rio ou no mar, isso acontece de todo jeito. Só que o que a gente vê acontecendo é que não existe o tratamento desses esgotos. Então, essa água, esse esgoto, do mesmo jeito que ele sai da nossa casa ou da indústria, vai parar no rio, vai parar no mar. E, além disso, a gente não tem esse sistema integrado, a gente vê em muitos lugares esgotos a serro aberto. A pessoa tem lá a casa, não tem um sistema de esgoto integrado ali naquela rua dela, então o esgoto que sai na casa dela passa na frente de casa ali. Então, isso é o que a gente chama de esgoto a serro aberto. Isso não deveria acontecer nas cidades, porque, acontecendo isso, a gente aumenta o risco do desenvolvimento dessas doenças. Então, as cidades deveriam ter um sistema integrado de esgotamento, ter essa rede de esgoto integrada em toda a cidade, em todas as cidades. Sistema que funcione bem de coleta de lixo das residências. A drenagem, o que é essa drenagem urbana? O que a gente vê acontecendo em muitas cidades é que elas não têm lugar por onde a água da chuva escoar. Então, a gente coloca tanto concreto na cidade que a água não tem por onde sair. E não botam aquelas, o que chama de boca de lobo, para a água entrar. Ou então, tem a boca de lobo, mas tem tanto lixo ali naquele lugar que entupiu, a água não consegue passar. Então, tudo isso precisa ser planejado, porque, se eu tenho por onde a água escoar, a gente não vai ter aqueles alagamentos, não vai ter água parada, acumulada ali, na frente da casa das pessoas, atrapalhando, favorecendo o desenvolvimento de mosquitos, por exemplo. Então, se a gente tem esse sistema funcionando bem, aí a gente fala que a gente tem um saneamento básico. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maior parte das cidades do Brasil. Então, como eu falei para vocês, aqui está um exemplo clássico de esgoto a ser aberto. Então, aqui tem as casas que estão dos dois lados, e aqui vocês estão vendo os canos, né? O esgoto da casa dessa pessoa está saindo diretamente da casa e sendo lançado aqui nesse canal que eles abriram artificial. Então, vai acumulando lixo, vai acumulando esgoto. Pode ser que essas pessoas estejam aí contaminadas por verminose, por exemplo. Esses ovos estão parando aqui nos esgotos, aí vai uma pessoa, cai aqui dentro, uma criança está brincando, eu boto a mão, se contamina. Então, tudo isso aqui favorece o surgimento dessas doenças que a gente já conversou antes. Agora, o que é que a gente pode fazer para não se expor a esse risco de desenvolver essas doenças que são causadas pela água? Então, uma das coisas é não consumir alimentos e água sem assegurar o seu tratamento. Então, se eu não sei a procedência daquela água ou daquele alimento, então eu não vou consumi-lo. Ou então, vou lá na feira, compro meus produtos, chego em casa, eu tenho que lavar as frutas e as verduras, porque se elas estiverem contaminadas, eu tenho que prevenir de alguma forma. E a segunda coisa é cobrar dos governantes públicos, dos gestores públicos, a garantia do investimento nesses programas de saúde pública, porque isso é direito da população. É direito da população ter saneamento básico, ter a saúde dela sendo respeitada. Só que muitas vezes a gente não faz o nosso papel, a gente não cobra de quem está lá no poder. E eles se sentem confortáveis em não fazer nada com relação a isso. Agora, eu trouxe um vídeo da professora Rafaela, onde ela vai explicar algumas das doenças que a gente já conversou hoje, mas também tem outras doenças. Então, prestem atenção aí do outro lado. Hepatite A, cólera, ascaridíase, são exemplos de algumas doenças causadas pela ingestão ou contato com água contaminada. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas doenças? Fica comigo, esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Rafaela Lima, sou bióloga, professora de ciências e biologia, e esse aqui é o Mais Ciências. O meu canal, que desde 2015, está aqui levando conhecimento de ciências de forma leve, fácil, em aulas, em dicas e curiosidades. E hoje o nosso tema é um tema do então, vamos falar de doenças. Doenças que são levadas através da água. Essa água vai ser o meio onde os micro-organismos causadores dessa doença chegam às pessoas e até mesmo aos animais. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal Mais Ciências. Tá? Tá vermelhinho o botãozinho aí? Se inscreva nesse canal. Muita gente vem aqui, estuda com frequência, gosta de curtir os vídeos, dá um subscrever. Agora, tu vê, se inscreva nesse canal e me siga nas redes sociais, arroba Mais Ciências Rafaela. No Instagram, no TikTok, no Facebook, você vai aprender ciências de diferentes formas. Vídeos curtos, resumos, curiosidades, me segue que vale a pena. E a gente está falando desse tema hoje, água contaminada que pode levar à doença. Então é importante você situar, quando eu falo de água contaminada, e se você assistiu a aula chamada Poluição das Águas, onde eu falei sobre diferentes tipos de poluição e diferenciei água poluída de água contaminada. E a água contaminada, eu estou me referindo justamente a uma água que tem micro-organismos. Ela está com vírus, ou ela está com bactéria, ou ela está com protozoários. Esses que podem causar doenças às pessoas. E eu começo falando com você sobre uma doença viral, causada por vírus. Estou aqui com representações de vírus em biscuit. Não é nem esse vírus aqui, mas uma doença viral, que é a hepatite A. Ela é causada por um vírus. E a pessoa pode estar ali, se contaminar com a hepatite A, ingerindo uma água que não foi tratada. Às vezes comendo alimentos que foram lavados com essa água. Então eles foram expostos, o vírus está ali depositado. Ou seja, veiculados pela água. E ela ao comer, ao beber essa água, esse vírus então ele vai causar o seu maior problema no fígado. Peguei teu balde para te mostrar que esse órgão aqui é o fígado. Olha como ele é grande. Onde ele fica aí na tua lateral direita? Ele é grandão. O fígado ele inflama, ele começa a desenvolver problemas e ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Então a pessoa começa a ficar com os olhos amarelados, chamada icterícia. Alteração nas fezes, às vezes o abdômen é um pouco dilatado. Uma das formas do médico na hora de examinar, ele dá uma pressionada aqui. Ele percebe uma alteração só dele tocar nesse fígado. Então o primário precisa ter, passar por maiores exames aí. Deixa eu botar teu balde para descansar, né? Que hoje ele não quer participar da aula. Teu balde devolvido. Então muitas vezes a pessoa vai sentindo febres, calafrios, alterações nas fezes, as fezes claras. Pode ser um indício justamente da hepatite A. Então tem que procurar um médico, um tratamento medicamentoso, repouso, todo um cuidado. Porque pode se agravar e pode ser fatal. Você vai morrer. Então, hepatite A, começando aí como uma doença veiculada pela água. E vamos para mais uma. Vamos falar de uma doença causada por ela. Lectospira. Lectospira é uma bactéria. Uma bactéria que é esse formato assim, espiralado. Que causa justamente a chamada leptospirose. A leptospira, ela vai se instalar nos rins de alguns animais. Como gatos e cachorros. Então na urina desses animais, desses animais eles urinam aí nas ruas e tudo mais. Essa bactéria, ela pode estar veiculada pelas águas. Enchente, a rua encheu, né? Você botou ali o pé naquela água. Gente, eu não vou beber aquela água. Por favor, não beba. Pode acontecer, né? Por algum motivo de uma inundação e tudo mais. Mas muitas vezes a contaminação, a leptospirose, ela vai se dar pela entrada dessa bactéria por mucosas, por feridas na pele. E aí essa bactéria, ela vai entrar. E os sintomas, eles são meio confusos. Ele pode ser confundido com outras doenças ou até com uma gripe. Então a pessoa começa a ter febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia, calafrios. Então passou por uma situação de enchente, teve que andar numa rua alagada. Você sentiu qualquer tipo de sintoma? Tem que correr para o médico. Para ser acompanhado. Então por isso que a gente precisa de todo um trabalho de saneamento. Para evitar essas situações de alagamento, de inundações. Que a gente precisa ter contato com essa água da rua. E correr o risco de desenvolver a chamada leptospirose. Então caiu. Uma doença causada por essa bactéria. Então por uma bactéria. Vamos para uma outra doença? Vamos falar de giardíase. A giardíase se deve ao contágio, à contaminação, à infecção, por um protozoário. A giardia lâmida. O protozoário é um ser que faz parte do reino protista. Então não é vírus, não é bactéria, não é um animal. Ele é um protista, um protozoário. E esse protozoário vai causar infecções no trato digestório. Então a pessoa ali ingeriu alguma água, comeu alguma coisa com o cisto desse protozoário. E aí passaram esses dias, começam os problemas na área digestiva. Então são dores de barriga, são náuseas. Então tem todo um tratamento. Trataram direitinho a pessoa ficar bem. Mas é um baita incômodo uma situação. Então às vezes você comendo alguma coisa em algum lugar. Por isso que a gente sempre tem que ter cuidado. Tem toda uma fiscalização. Também tem órgãos de saúde que vão cuidar disso. Esse restaurante, ele usa uma água direitinho. Como é lavar desses vegetais? Não sei se a sua mãe tem disso mesmo. E fala assim, olha, não come vegetais. Não come salário em alguns lugares. Vai que o pessoal não lava direito. Ela está com medo de quê? Da giardíase. E daqui a gente vai falar agora também. A amebíase. Que também é causada por protozoário. Por uma ameba. E que vai afetar também o intestino. Então lá na giardíase. Toda aquele quadro de desconforto intestinal. De náusea, de diarreia. E você tem que pensar que a diarreia. Ou seja, a perda líquida nas férias. Ela tem uma frequência. Ela é perigosa. Porque ela pode levar a uma desidratação. O problema dela está aí. Especialmente em crianças. Em idosos. Pode ser fatal. Ou seja, uma pessoa pode morrer por conta de diarreia. Por conta da desidratação causada por ela. Então a giardíase é causada por um protozoário. E a amebíase também. A entamoeba estolítica. É o nome desse protozoário. Que ele vai afetar o intestino. De forma a dificultar a absorção de nutrientes. Deixa eu chamar o teu balde de novo. Para você olhar. Caiu de novo. Tel voltou. Está aqui o seu intestino exposto. A gente tem aqui essa porção. Maior é o intestino delgado. E esse aqui é o intestino grosso. Então a entamoeba. Ela vai atuar nesse local. O intestino ele tem a missão. Vai estar lhe rolando uma digestão. Vai estar complementando a digestão. De diferentes tipos de nutrientes. Então de proteína. De carboidratos. De lipídios. Das gorduras. E é no intestino que vai rolar a absorção dos nutrientes. Então a pessoa com a entamoeba. Esse intestino ele começa a trabalhar. Tinha uma desregulada. Muita diarreia. Umas fezes até esbranquiçadas. E a dificuldade de absorção de nutrientes. Se não está absorvendo nutrientes. Olha que complicação. É muito mal estar. É muita desidratação. Tem que ser tratado. Urgentemente. Atenção total aí. A doenças que afetam ao trato digestório. E como eu te falei. Além de toda essa questão. Dessa diarreia intensa. Muitas vezes essas fezes. Sai com sangue. Sai com muco. E não tratado. Essa doença. Ela pode se desenvolver. Em condições mais invasivas. Que vão afetar outras partes do corpo. Como o pulmão. O cérebro. Então imagina. Já passou. Por conta de um troço mal lavado. Que você comeu. De uma água suspeita. Que você tomou. Desenvolver todo esse problema. Então. Muita atenção. A bebeza. E ainda falando de doenças. Que afetam a parte digestiva. Vamos falar dela. Da cólera. Causada por ele. Esse aqui não é bem ele não. Mas é parecido. Ó. Uma bactéria. Chamada vibrio cólera. Ele tem assim. Um formato de vírgula. E ele tem uma caudinha só. Essa minha representação aqui. Tem múltiplas caudas. Você fala. Gente. Uma coisinha tão pequena. Pois é. Você ingere. Uma água. Um alimento contaminado. Com essa bactéria. Ou vibrio cólera. O vibrio cólera. Assim também chamado. E a toxina produzida por essa bactéria. É que vai levar aos sintomas. Que é marcado por uma desenteria violenta. Ou seja. É uma diarreia. Mas uma diarreia com muco. Com sangue. É muito expressivo. Em locais com baixíssimo saneamento básico. Às vezes locais que passaram por catástrofes naturais. Como terremotos. Onde as pessoas ficam sem água. Um ambiente sujo. Com muita proliferação. De incestos. Estão moscas. Pode também ajudar a promover. A contaminação da cólera. E leva a mortes. Especialmente de idosos. De crianças. Então locais que passam por calamidade. Com baixo saneamento básico. Tem que ter todo um alerta. Porque a cólera. Causada por essa bactéria. É muito perigosa. E como eu já tinha falado com você. O problema está na desidratação. Muita diarreia. Muito vômito. Desidratação. Má funcionamento do cérebro dos órgãos. Há um grande comprometimento da saúde dessa pessoa como um todo. E eu falei para você. Já de algumas doenças. Dei exemplo de doença causada por vírus. Por bactéria. E por protozoa. Mas agora eu quero falar de doenças causadas por outro grupo de seres. Estamos falando dos vermes. Vamos a eles. Vamos falar da ascaridíase. Ou lombriga. Causada por um verme. Chamado ascarislombricoides. Daí o nome ascaridíase. Ou lombriga. Esse verme é um animal. Aí do filo. Dos nemateumentos. Então é um animal afilado. Que a pessoa vai ingerir o ovo desse animal. Em água. Folha. Em alguma coisa que ele comeu. Uma fruta mal lavada. Ele está mastigando aquilo ali. Aquele ovo ele vai eclodir. No intestino. E aquela larvinha. Ela vai fazer todo um passeio pelo corpo da pessoa. Ela vai até ela amadurecer e se instalar no intestino. Ela circula. Ela passa pelo pulmão. Ela sobe a parte da faringe. Ela faz um passeio pelo corpo da pessoa. Até se instalar no intestino. Então a pessoa começa a ter emagrecimento. Dores abdominais. Ah, fulano está com verme. É tratável? É tratável. Tem remedinhos aí que justamente vão atuar para a eliminação desse verme. Mas uma coisa bem desagradável. Então toda a questão de higiene. De tratamento de água. De cuidado com os alimentos. Vai impedir. E uma outra doença também causada por verme. Que vai ser. Vai ser uma contaminação por água. Já vou a mais indireta. É a esquistossomose. A esquistossomose é causada por um outro grupo. Por um verme de um outro grupo. O esquistossoma mansoni. Ele não é um nemateuminto. Ele é um plateuminto. São os vermes chatos. Mas por que eu falei que não é de uma forma assim tão direta? Ah, eu estive na água que tem o verme da esquistossomose. Por que vai ser um ambiente de água doce? Qual vai ser um ambiente propício para o desenvolvimento da esquistossomose? Qualquer lugar desse país? Não. Então vai ter que ser um lugar de água doce. E esse lugar de água doce ali? Um lago? Que cai. Que tem justamente a queda de esgoto. Fezes de pessoas doentes. Que levam justamente os ovos desse verme. Esse verme ao estar presente ali. Basta ele cair na água que ele vai fazer a festa? Não. Ele precisa passar por uma fase do seu desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento depende de um caramujo. É no interior desse caramujo. Que esse verme ele completa o seu desenvolvimento. E quando ele sai desse caramujo é que ele está apto para entrar na pele. De algum eventual ali, né? Nadador. Alguém que está ali nadando nesse lago não sabe que ele está contaminado. Aí sim. Depois que esse ovo eclodiu. Passou pelo caramujo. Aí que ele sai. É tipo um pokémon evoluído. Que sai desse caramujo e pode entrar na pele. Alguns locais estão chamados de lagoas da coceira. Se nadou, coçou é porque pegou. Que a pessoa sai coçando porque a larva realmente entra na pele da pessoa. Muitas pessoas podem ficar assintomáticas por muito tempo. Outras elas vão desenvolver uma série de problemas intestinais. Muitas vezes essa barriga ela vai inchando. A chamada barriga d'água. Vômito. Dor de barriga. Essa barriga inchada. Essa barriga d'água. Que pode ser tratada. Mas aí entra um caso mais delicado. Então você viu que o fato dessa água não estar tratada. Não estar contaminada. A pessoa ter se banhado nessa água. Foi o problema? E aí a gente vê. Quais são as formas de tratar. De combater essas doenças? É o tratamento dessa água? É o tratamento desse esgoto? É evitar justamente as condições que levam à poluição das águas. Então a raiz está aí. Ok? E para fechar eu quero falar com você. E comentar que alguns livros vão citar também doenças causadas por eles. Os mosquitos. Como esse aqui. O Aedes aegypti. Que aí no caso. Por que que citam algumas dessas doenças. Como a zika. A dengue. A chikungunya. Doenças causadas por mosquitos. Porque esses insetos. Eles vão colocar os seus ovos na água. E ali vai ser o seu ambiente de reprodução. Então em algumas literaturas não vão citar. Porque não tem a ver com a água em si. Não é pela água que a pessoa pega essa doença. Mas a água é o meio da reprodução deles. Tá? Então. Eu como eu estou tratando justamente de contaminação direta pelo contato com essa água. Ou ingestão dessa água. Ou algo que foi banhado por essa água. Por isso que eu não vou desenvolver e aprofundar. Justamente as doenças causadas por mosquitos. E. Gostou da nossa aula? Deixa seu like. Se inscreva nesse canal. E deixe seu valeu demais. Deixe uma contribuição aí para esse canal. Mostrando o quanto você se importa com o trabalho da professora Rafaela Lima. Que bom ter você por aqui. Até a próxima. Tchauzinho. Então gente. A gente teve aí no vídeo da professora Rafaela. Bem completa essa explicação sobre o ciclo de cada uma dessas doenças aqui. Que são transmitidas pela água. Pela ingestão direta dessa água. Ou de alimentos contaminados. E também. A gente já tinha visto antes algumas outras doenças. Que não são transmitidas diretamente pela água. Como é o caso da dengue. Mas que a água faz parte do processo. Porque é o local onde esse mosquito se desenvolve. Agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam do outro lado. Que é a hora da nossa atividade. E eu preparei um quiz para vocês. Para ter acesso é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Ou então apontar a câmera de vocês para esse QR Code que vai aparecer aqui na tela. E vocês vão ver que é um quiz. É aquele joguinho de perguntas e respostas. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu vou morrer escadar de vocês. Mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então se cuidem aí do outro lado. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. E até a próxima aula gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.